Este é o hino, a segunda frase. Começa exatamente igual à primeira. Terceiro dedo no sol. Duas vezes. De acordo até. Primeiro dedo. Uma vez lenta, três vezes rápido. Segundo dedo. O cê é de uma lenta igual rápido. A partir de agora, é de frente. Acorda o A. Terceiro dedo no Ré. Segundo dedo no Ré. Perto do primeiro. Primeiro dedo. Acorda o Ré. Primeiro dedo. Segundo dedo. Primeiro. Acorda o Ré. Terceiro dedo na corda sol. Uma outra lenta. Então, a segunda frase, em seguida, vai ficar assim. E... Primeiro dedo no Ré. Primeiro dedo no Ré. Legenda Adriana Zanotto